Caralho, soneca tá produzindo demais O homem lá de cima confirmou que tá por mim Que passa a passa eu sei que nunca vou poder parar Uma dança que a situação vai fazer desistir Mas não descarta que não vai me motivar Eu sei que tudo é uma fase e logo, logo passa E o meu tempo de Deus pode ser amanhã Me lembro tempestade na noite passada E o sol brilhando quando veio amanhã Em cada experiência se aprende uma lição Tem várias coisas que acontecem só pra ensinar E me acalmaria, tive uma circulação Com força de vontade eu tô mais perto de chegar É que eu me lembro antes Ontem me deparei com algumas paradas Geladeira vazia lá dentro de casa E minhas orações pedindo que isso acaba É que eu me lembro antes Ontem me deparei com algumas paradas Geladeira vazia lá dentro de casa E minhas orações pedindo que isso acaba O homem lá de cima confirmou que tá por mim De passo a passo eu sei que nunca vou poder parar Não pensa que a situação vai fazer desistir Mas não descarta que não vai me motivar Eu sei que tudo é uma paz e logo, logo passa E o meu tempo de Deus pode ser amanhã Me lembro tempestade na noite passada E o sol brilhando quando veio amanhã Em cada experiência se aprende uma lição Tem várias coisas que acontecem só pra ensinar E me acalmaria, tive uma circulação Com força de vontade eu tô mais perto de chegar É que eu me lembro antes Ontem me deparei com algumas paradas Geladeira vazia lá dentro de casa E minhas orações pedindo que isso acaba É que eu me lembro antes Ontem me deparei com algumas paradas Geladeira vazia lá dentro de casa E minhas orações pedindo que isso acaba Caralho, soneca tá produzindo demais Fim, 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 fim Amém.